Você já imaginou se pilotos aposentados da Fórmula 1 com mais de 45 anos fossem reunidos para disputar um campeonato, todos com carros iguais? Pois isso já aconteceu e nós vamos contar essa história. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Ibueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, entre tantas outras. Essa aqui, inclusive, novidade, chegou hoje, então confere lá, é só clicar no card aqui em cima. No ano de 2005, uma empresa chamada GP Masters Operating Company teve a brilhante ideia de reunir ex-pilotos, pilotos aposentados da Fórmula 1 para disputar uma corrida, todos com o mesmo carro, com o mesmo chassi e mesmo motor. Foi daí que surgiu a GP Masters e para participar, os pilotos teriam que ter alguns pré-requisitos. Ter no mínimo 45 anos, ter disputado pelo menos duas temporadas de Fórmula 1, estar aposentado das corridas de carro e, claro, ser aprovado nos exames médicos da categoria. E no dia 13 de novembro de 2005, lá estavam Nigel Mansell, Emerson Fittipaldi, Ricardo Patrese, Andréa de César, Patrick També, René Arnoux, Ed Sheever, Eliseu Salazar, entre tantos outros, estavam na África do Sul, no circuito de Caelame, para o circuito, para a prova inaugural. E foi uma bela corrida, tem disponível no YouTube, ela na íntegra, vocês podem acompanhar, vou deixar o link na descrição do vídeo, foi uma disputa emocionante entre Emerson Fittipaldi, então com 61 anos, e Nigel Mansell com 52 anos e Nigel Mansell acabou vencendo a prova. E até o icônico narrador inglês Murray Walker saiu da aposentadoria para narrar essa corrida. Os carros eram construídos pela Delta Motorsports e eram baseados nos carros da Reynard, que da antiga Fórmula Kart, e eram equipados com motores Cosworth 600 cavalos, podendo chegar a até 300 km por hora. Tivemos mais duas corridas dessa categoria em 2006, uma no Qatar, vencida por Nigel Mansell, e outra em Silverstone, vencida por Ed Sheever, que seria a última corrida da categoria, pois a empresa promotora do evento acabou declarando falência, e todas as corridas que estavam programadas para o ano de 2007 acabaram sendo canceladas. Lembrando que não era um campeonato com tabela de pontuação e tudo mais, eram apenas corridas de exibição entre pilotos mais antigos, e realmente era muito legal. Aqui no Brasil, essas corridas foram transmitidas pelo SBT, e eu me lembro na época de acordar cedo para assistir a corrida, eu lembro que passou a corrida de Silverstone, eu lembro que eu acordei para assistir, fiquei muito empolgado com essa categoria, e uma pena que acabou, e se bem que a Liberty poderia ressuscitar essa ideia, poderia trazer de volta essa categoria, de repente pegar carros da GP2, da Fórmula 2, de temporadas passadas, e colocar os pilotos para correr em eventos mesmo oficiais da Fórmula 1, em algumas corridas junto com o calendário da Fórmula 1, e eu fiz uma pequena lista de pilotos que hoje estariam aptos a correr na GP Masters. Vamos lá. Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Yarno Trulli, Giancarlo Fisichella, Rubens Barrichello, Josver Stappen, Jacques Villeneuve, David Coulter, Christian Fittipaldi, Mika Hacknen, Hans Harald Frentzen, JJ Leto, Ed Irvine, Jean Lezy, Ivan Capelli, Maurício Gugelmin, Damon Hill e Gerhard Berger, isso para parar só nos pilotos que estão com 60 anos. Ou seja, seria realmente muito legal se a Liberty ou alguma empresa promotora realmente ressuscitasse essa ideia, trouxesse essa ideia de volta, porque seria muito legal ver esses pilotos correndo de novo na Fórmula 1. E esse foi a corrida dos aposentados contado aqui na crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Também convido vocês a conhecerem nossos grupos do WhatsApp e Telegram, os links estão na descrição do vídeo. E se você gosta bastante do trabalho do Botequim, torna-se um apoiador, é só clicar em Seja Membro que você apoia o canal. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho